Cuidado! Toma! Ai, meu Deus do céu! Toma, toma, toma! Ai, Tainá, eu queria que a gente fosse irmãs. Imagina se alguém adotaria nós duas, juntinhas. Nossa, verdade, Elô. Eu queria tanto isso. Eu queria tanto sair do orfanato que a gente fosse adotado, né? Eu também, porque a comida é boa, né? Mas sempre é sopinha. É, então, mas eu queria uma mãe, entendeu? Eu também que fazia isso, que ia fazer coisas diferentes, né? Comidas diferentes. Sim. Ai, então... Meninas! Oi! Vem cá! Estamos descendo. Que foi, tio? É, assim. Tainá e Elô, vai vir duas pessoas aqui. Duas? Sim, duas pessoas. Mas eu acho que uma desmarcou, né? Então vai vir só uma pessoa aqui, que é uma mulher, pra vir adotar vocês. Ah, tá bom, então. E olha, eu não tenho certeza se vem duas ou só uma, não tenho certeza. Mas, ó, eu não quero que vão na área de areia. Eu quero vocês bem arrumadinhas, tá bom? Então, é só isso, tá? E fiquem ali no borsinho, ou sei lá, brincando ali no parquinho. Ah, tá bom, tio. No parquinho aqui de dentro. Tá bom, tio. É, ai, meu Deus, Elô, será que hoje vai ser o dia de sorte? Nossa, eu espero que sim. Ai, não sei, mas imagina se a gente for adotada, separada, eu vou ficar muito triste. Ai, eu também, porque, né... Vamos pensar no lado bom, vamos pensar no lado positivo. É, eu vou tentar, mas eu tô bem preocupada com isso. Eu também. Nossa, perfeito, eu consegui aqui uma visita para ir lá no orfanato. Ai, meu Deus, pelo que eu vi, tem mais duas menininhas esperando por uma família. Ai, meu Deus do céu, sério, eu nem acredito que eu consegui. Ai, vou até deixar meu notebook aqui em cima. Eu tô tão feliz, eu sempre quis uma filha, ou até mesmo duas, né? Eu não sei se as duas são muito próximas ou não. Eu só sei que a minha visita lá é depois do almoço. Então, agora é 11 horas da manhã. Então, depois de meio de meio, eu já posso visitar as meninas. Então, ai, eu tô tão, sério, eu tô tão feliz. Eu sempre quis ter filhas e, bom, isso pra mim... E pegar elas grandinhas vai ser ótimo pra mim, porque eu trabalho e deixar elas na escolinha vai ser perfeito. E eu espero que eu consiga ter, sim, uma filha. Ou duas mesmo, né? Eu posso até ficar com as duas. Ai, tô tão ansiosa. Eu vou me precipitar e eu vou fazer um banquete pra elas. Por mais que eu não sei se eu vou adotar elas hoje. Então, é melhor deixar tudo pronto, todos os quartinhos estão prontos também. Então, ai, eu tô muito ansiosa, espero que dê tudo certo. Ai, Taina, eu tô com muito medo se a pessoa for legal ou doida, né? É, já pensou? Ai, acho que chegou alguém. Ai, ele tá com cara de doido. Ai, meu Deus. Oi, meninos. É, o Francisco chegou. Vem cá, Francisco. Coisa dos meninos. E aí, mano? Ai, oi. É, e aí, esses dois são as meninas pra adoção? É, 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 é. É, não. Tem outras também, mas é aqui, ó. Bebezinha, bebezinha e bebezinha. Ah, não, não gosto de remelento. Quantos anos vocês duas têm, hein? A gente, a gente tem oito, né? Sim, sim. Ai, é perfeito para mim. Não, não, não. Não, a gente não quer ser adoitado por você. Você é muito doido. Meninas. O que foi? Como assim? Eu não tô entendendo. Oh, mas se bem que... Qual é seu nome, menininha de cabelo preto? Tá em lá. E o seu, oira? Eloá. Ai, vocês duas mexeram a fralda suja. Quê? A gente nem usa mais fralda? Eu acho que você que parecer fazendo, usando fralda. Isso é mesmo. Ah, eu quero saber o que é o que é. Meninas. Olha, olha só, Raimundo. Eu não vou querer ficar com essas meninas, não, tá? Essa daqui, essa loirinha aqui, tem cara que faz bagunça até de noite. Que mentira. E a Tainá, essa menina aqui, parece que gosta de comer areia. O quê? Eu não gosto. Ela nem come areia. Você que parece ter comido areia e sei lá, comido terra. Isso mesmo, Eloá. Ah, vocês são engraçados. Não gostei de vocês. Ai, meninas, porém... Me desculpa, Francisco. Ah, tudo bem. Eu conheço crianças remelentas. Ah, e outra. Vocês duas não cabem no meu skate. No skate? Você leva a criança no skate? Nossa. Meu Deus. Você nem tem responsabilidade com criança, hein? Ai, por favor, tio. Não deixa ele levar a gente. Ah, quer saber de uma coisa? Eu não quero mesmo, tá? Vocês ninguém cabem no meu skate. Então eu vou embora. Disse os loucos sabem. Meu Deus. Que menino doido. Ai, meninas, me desculpem. Mas, assim, também vocês não deveriam ficar com ele, não. Eu achei ele doido. Ainda bem, né, tio? Que ele desistiu porque eu fiquei com medo. Eu também até, tipo, enganei a nossa idade, né, Tainá? Ah, eu sinto que a gente tem 10 anos. Sim. Pra ele fingir que... Pra ele pensar que a gente é uma pestinha, né? Ó, meninas, vamos fazer assim. Já, já, o almoço tá ficando pronto. E aí vocês comem. Aí vocês vão esperar. Ah, mais uma pessoa, tá? Que é uma mulher, mas ela é normal. Ai, ufa, ainda bem, né? Porque se fosse homem igual a esse, você vai ficar com muito medo. Verdade. Eu também. Eu não queria ser adultada, não. E senão eu ia fazer o mesmo que a gente fez com o moço, né, Tainá? Sim. Tá bom, meninas. Então, ó, já tá ficando pronto o almoço. Ó, já ficou. Eu vou pegar lá, tá bom? Ah, tá bom, tio. Tá bom, tio. Ai, ai, hein. Tomara que essa mulher seja legal aqui. Eu deixo nas duas, né? Sim. Tomara que dê tudo certo, né? Sim. Eu tô muito ansiosa com essa visita. Ah, prontinho, meninas. Eu vou deixar aqui na mesa e vocês comem, tá bom? Tá bom, obrigada, tio. Tá bom, obrigada, tio. De nada, meninas. Eu vou deixar aqui. Prontinho. Agora podem comer à vontade. Obrigada, tio. Ai, ai. Mas tudo bem. Vamos comer aqui, né, Tainá? Sim. Já já a visita chega. Come logo, come logo. Sim, vamos comer logo. Prontinho. Terminei aqui de almoçar. Minha comida tava divina. Espero que as meninas também já tenham almoçado, né? Porque, bom, eu espero que lá o orfanato seja perfeito. E também espero que nenhuma tenha sido adotada ainda, porque eu vi que tinha uma visita antes da minha. Então, ou sobrou uma ou sobrou nenhuma. Mas eu espero que tenha sobrado uma, sim. Eu já deixei tudo arrumadinho. Olha, eu tenho dois quartos. Tenho o da varanda. É... Pode ficar qualquer uma nesse. Olha, a vista pra cá é bonita até, ó. Dá pras árvores. E também tenho esse daqui, que tem um computador. Provavelmente, se eu pegar duas crianças, duas amiguinhas ou duas menininhas fofinhas, talvez tenha briga por esse quarto. Mas, bom, é só tudo na base da conversa. Então, tá bom. Tá perfeito. Então, acho que é melhor eu ir logo, porque já é meio de 25 e eu gosto de ser pontual. Então, vou pegar meu carro. E, bom, é melhor eu já indo já. Espero que as meninas ou até os menininhos estejam prontos. Eu só apenas quero uma filha ou um filho logo. Ai, é melhor eu ir. Eu tô tão ansiosa. Ai, Tainá, Tainá. Acho que chegou alguém. Ainda bem que a gente terminou. Ah, com licença. Oi. Oi. Ah, oi, Raimundo. Foi você com quem eu falei, né? Sim. Ó, tem essas duas menininhas, que é a Tainá e a Loá. A Tainá é de cabelo pretinho e a Loá é de cabelo... É... Loiro. Loiro. Ah, oi, meninos. Tudo bem? Meu nome é Eliana. Oi, muito prazer, moça. Muito prazer. É você que vai nos adotar. Olha, assim, eu vou falar pra vocês que eu tava na dúvida de adotar uma criança só hoje. Vocês são muito amigas? Sim. A gente queria ser muito adotadas juntas, muito mesmo. É... Vocês estão juntos há algum tempo desde quando chegaram aqui? Sim. A gente tá desde três anos aqui. Ah, então vocês... E a gente tem dez anos. Ah, vocês têm dez anos? Ah, e nós, vocês estão aqui já faz bastante tempo, né, meninas? Sim. Sim, faz muito tempo que a gente espera uma família. Olha, bom... Tudo bem, então. Eu acho que eu posso adotar as duas. Eba! Eba! Sério? Eba! Eu tô muito feliz. Eu também, eu também. Vocês vão adorar conhecer minha casa. Menina, eu tenho dois quartos. Uma pode ficar com cada uma. Olha que isso. Ah, eu adorei. Ah, muito obrigada, Eliana. Eu estava esperando há anos isso. Ah, perfeito, viu, Raimundo? As papeladas já estão assinadas, né? Aham. E, bom, você pode ficar com essa amostra. Tá bom, então podem indo. Bom... Tchau, tio Raimundo. Tchau, tio. Algum dia eu vou vir aqui pra te visitar. Eu também. Tchau. Tchau, vamos, meninas. Olha, aqui é meu carro, hein? Hoje é o melhor dia da minha vida. É, Tainá, você pode ficar... Aqui mesmo ou na frente, eu deixo. Bom, eu vou ficar aqui atrás de você. É, peguem aí atrás, meninas. Olha, eu vou mostrar minha casa. É bem pertinho, inclusive, aqui. Vocês podem visitar o tio Raimundo sempre. Eu vou achar que está aqui no meu carro. Que casa linda. Que mergosa. A cor que a gente mais gosta, né, Tainá? Sim, irmã. Isso mesmo. Ai, Tainá, eu adorei seu locinho, acredita? Você gostou. E o meu? Você tá de locinho? Nem reparei. Você tá linda também. Obrigada. Bom, meninas, essa daqui é a minha cozinha. Quer dizer, agora é a nossa cozinha, né? É. E, bom, vocês podem pegar de tudo, tá bom? Ai, tá bom. Tá bom. Sente o fome, pode vir pegar. Olha o tamanho desse sofá, dá pra pular muito nele. Meu Deus, cuidado, meninas, viu? Ele é branco. Vocês vão sujar tudo de... Com sapato. Ai, gente, a gente limpa. Tudo bem. Olha, menina, aqui é o quartinho da bagunça. Temos piscina. Nossa, eu tô amando essa piscina. Pera, o que é isso? Que lindo. Sim, fica com luzes. E olha, meninas, aqui é uma piscina, né? Uma jacuzzi. Com água, tipo, mais aquecida, né? Mais pro friozinho, né, meninas? Ai, que bom. Amei. Ela acende também, olha. Pode ficar com qualquer cor. Nossa. Bom, eu preciso mostrar o quarto pra vocês agora. Esse é o momento, meninas. Olha, antes da gente ir, vem aqui comigo. É o momento, assim, que a gente vai ter que decidir aí, porque um quarto talvez seja melhor pra uma, outro seja melhor pra outra, então vocês vão ter que entrar em um consenso, tudo bem? Ah, tudo bem. Ah, tá bom. Então vamos. Bom, eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui em cima já temos o primeiro quarto. Esse primeiro qual? Esse daqui, ó, ele tem varanda. Eu sempre quis um quarto de varanda. Eu quero esse, eu quero esse. Mas calma, menina, tem mais um quarto. Um, outro, eu acho que talvez vocês gostem mais. Ah, tá bom, deixa eu ver. Ele tem computador. Ah, eu quero esse, então. Eu quero esse. Ah, você quer esse, Tainá? Sim. Eu também quero. Ah, ela falou primeiro, Eloá. Desculpa, tá? Então a Tainá vai ficar com esse quarto. Eba, eba, eba. Eu vou arrumar minhas coisas. Tá bom. Ai, Tainá, querida. Você é tão fofinha. Sério, seu cabelo me lembra muito o cabelo que eu tinha, né? Claro que o meu é ruivo. Mas me lembra muito o cabelo que eu usava na minha infância. Sério? Ai, que legal. Bom, você pode arrumar aqui suas coisas, tá bom? Tem um banheiro aqui na frente, tá bom? Tá bom, obrigada, mãe. De nada, filha. Ah, Eloá, tá tudo certo por aí? Oi, eu tô vendo que é à vista. Ah, tá, entendi. Ah, bom, tem, você pode arrumar suas coisas, tá bom? Qualquer coisa estou lá embaixo. Eu vou preparar um docinho pra gente. Ah, tá bom. Nossa, eu vi aqui na janela que a minha mãe, a minha nova mãe, tava falando mais bem do Tainá. Será que ela me odiou? Ah, não sei. Mas eu vou arrumar minhas coisas, o resto. Bom, prontinho, acabei de fazer o bolo, ele está prontinho. Ah, eu vou chamar as meninas. Tainá, Eloá, por favor, deixa pra escravidas. Oi, tô descendo, mamãe. Cadê a Tainá? Filha? Oi, mãe, tô descendo. Que bom. Bom, podem se sentar aí, tá bom? Tá bom. Eu vou partir aqui o bolinho. Eu acho que vocês vão gostar. Tá bom, meninas? Tá bom. Que lindo, você que fez, mamãe. Sim, é claro que fui eu. E o primeiro pedaço vai para a Tainá. Toma, Tainá. Ai, mamãe, muito obrigada. E o segundo e não menos importante pra você, tá bom, Eloá? Tá bom, obrigada. Bom, meninas, olha, hoje eu marquei alguma coisa pra gente fazer juntas, sabe? O que vocês acham da gente poder sair aí pra comer um McDonald's depois mais tarde? Eu quero, hein? Eu nunca comi McDonald's. É sério? Nem eu. Ah, meninas, ia ser ótimo então, filhas. Então nós vamos comer um McDonald's hoje e vamos ir no parque aquático. Perfeito? Perfeito, perfeito, perfeito. Bom, então arrumei as coisinhas de vocês. E a Tainá, filha, eu deixei um maiô que eu usava quando era criança pra você. Acho que você vai gostar bastante. Tá bom, mamãe, muito obrigada. E pra mim, mamãe? Ah, eu não tenho outro maiô, mas eu acho que eu consigo achar um biquíni velho que eu tinha. Ah, tá bom. Tudo bem? Bom, pode subir lá, tá bom, Tainá? Tá bom, mamãe. Qualquer coisa, você chama a Eló pra te ajudar. Ah, vou perguntar pra Tainá, né? Porque não tem nenhum aqui. Eu não tenho. É, mãe, eu vou perguntar pra Tainá. Tainá, Tainá. Tainá, Tainá. Oi, irmã, o que foi? Que você tá triste? É porque, assim, você tem outro biquíni, porque senão eu vou ter que entrar de calça jeans. Irmã, não tenho. Eu só tenho uns shorts, mas assim. É, fica tranquila, porque eu acho que eu não vou querer nem colocar maiô, não. Ah, entendi. Tudo bem. Meninas! Oi, mãe. Vamos? Vamos. Tá. Ai, meu Deus, vamos, meninas. Ah, Tainá, fica do meu lado. Tá bom, mamãe. Mas e eu, mãe? Ué, na volta você fica. Sim, irmã. Cada uma uma hora, né? Claro. Bom, vocês querem comer primeiro ou vamos se divertir no parque aquático? Comer primeiro. Então vamos, meninas. Olha só. O que você mais gosta do McDonald's, Tainá? Quer dizer, não sei se você já comeu, acho que não, né? Não, nunca comi. Eu gosto de hambúrguer de frango. De frango? Ah, então eu vou comprar um franguinho pra você, tá bom? Tá bom, mamãe. Eu comprei aqui dois frangos. Ah, tem a Eloá, verdade. O que você gosta, Eloá? Ah, pode ser qualquer um. Vou pegar o de peixe, tá? O mais baratinho. Tá. Tá bom, senta lá. Pronto, meninas. Ai, Eloá, você tá sentada do meu lado, né? Eloá, você é loira natural, né? Sim. Hum, entendi. Bem bonito o seu cabelo, viu? Obrigada. Bom, eu vou aqui comer o meu lanchinho de frango, porque eu e a Tainá gostamos da mesma coisa. E você, Eloá, vai comer de peixinho, né? Sim, mamãe. Tá. Ah, eu vou ter ficado do seu lado, filha, dessa vez. Pode, mamãe, claro. Vamos tirar uma foto juntas? Vamos, tira uma foto aí. Eu vou tirar, vou pegar meu celular e vamos tirar uma foto aqui. X! X! Gente, eu também quero aparecer. Ah, eu tinha esquecido de você. Vai, X! X! Perfeito. Vou colocar minha filha, minha vida. Ai, menina, sério. Tô amando passar o dia com vocês, viu? Ai, eu também, mamãe. Tá sendo um dos melhores dias da minha vida. Eu nunca me diverti tanto. Ai, nem eu. Bom, vamos então? Vamos, vamos. Vamos. Vamos, mamãe. Para o parque acólico. É pra você ir na frente? Não, eu quero ir na frente de novo. Mas... Ela gostou de ir na frente, Eloá. Deixa ela. Mas, mamãe, você que falou na volta eu ia. Não tem volta ainda, calma. A gente já tá indo. É o parque acólico. Uhul, vamos! Meu Deus, vamos! É! Eu tô com medo de subir. Alguém me ajuda. Ai, Eloá, pelo amor de Deus, filha. Faz que nem a Tainá. A Tainá é bem corajosa. Mamãe, me ajuda a subir aqui em cima. Ai, eu ajudo, filha. Vai, ó. Passinho por passinho. Tá, mamãe. Fica de olho, tá? Isso, isso. Assim? Isso, isso. Perfeito. Ai, que bonitinha. Nossa, mamãe, nem liga mais pra mim. Ah, tá bom. Vou ficar no carro, então. Nem vou me divertir. Ai, já sei. Eu fui naquela loja de roupas pra ver um pouquinho, né? Eu nunca fui. Ai, meu Deus, que divertido, filha. Mamãe. Eu tô indo. Mamãe, achei que tá muito tarde. Vamos embora. Ai, vamos, filha. É perigoso ficar aqui de tarde de noite. Então vamos. Ai, eu tô com muita fome, mamãe. Ai, já? Tá com fome, Tainá? Lógico, mamãe. Tô com muita fome. Então vamos, que é melhor. Eu vou fazer uma comida bem gostosa pra você, tá bom, filha? Tá bom. Bom, então vamos, filha. Eu vou fazer uma comidinha que você vai gostar muito, tá bom? Tá bom, mamãe. Ai, vamos. Parece que eu tô esquecendo alguma coisa. Será que eu deixei meu celular lá? Acho que não, mãe. Ah, não. Tá aqui, ó. Que susto. Nossa, parece que eu tava esquecendo algo. Ah, eu vou guardar o carro mesmo e já vou fechar a casa inteira, porque já tá de noite, aí é perigoso. Tá bom, mamãe, tô aqui esperando. Pronto, já fechei a casa inteira, filha. Eu vou fazer um almoço, quer dizer, um jantar bem bom, tá? Se você quiser ficar brincando e vendo TV, tudo bem, tá bom, filha? Tá bom, mamãe. Eu vou ficar aqui vendo no sofá mesmo. Tá bom. Ai, que roupa linda. Nossa, já escureceu. Oxi. É mãe. Tainá? Oxi. Cadê o carro delas? Elas me esqueceram? Não acredito. Ai, até caí na piscina. Aham, eu não tô acreditando. Ah, mas até que elas não gostavam muito de mim. E também a Tainá só tava sendo a preferida da mamãe. Então eu vou brincar aqui mesmo. Ai, ai, vou indo escorregar. Agora eu tô sem medo. Ai, tá muito divertido aqui. Oxi, o que é que ela vai, né? Sei lá, vou escorregar aqui. Garota. Oi. Você sabe que eu não posso ficar brincando nessa hora aqui dentro aqui não, hein? Eu sei que minha mãe me esqueceu aqui, meu irmão. Você foi esquecida. Sim. Ai, eu não acredito nisso. Quer saber de uma coisa? Eu tenho um docinho bem legal na minha avó. Vamos lá. Sério? Eu quero. Então vamos lá. Entra aí na avó. Tá bom. Aqui atrás. É, aí mesmo. Melhor a gente ir, hein? Tá bom, peraí. Vai logo, vai logo. Pronto. Nossa, esse homem tá meio estranho, hein? Eu vou pedir pra ele me levar pra casa, né? Eu acho que ele vai me levar. Ô, moço, me leva pra casa. Aham, eu levo sim. Tá bom, muito obrigada, moço. Ai, ai, cadê? Pronto, garota, vamos, vem na sua casa. Eu acho que essa não é minha casa. Ah, é... Não? Como assim? Se eu era, agora é... Socorro, socorro. Você vai ficar aí agora, garota. Ninguém mandou sua mãe te esquecer. Você vai ficar aqui comigo. Não, por favor. Ai, não acredito. Tá vendo? Agora eu... Agora minha mãe vai me esquecer de uma... Vem só. Prontinho, Tainá. Aqui tá com sua comidinha. Aí eu vou sentar do seu lado, tá bom, filha? Mamãe. O que foi? Cadê a Eloá, mamãe? Ah, Eloá. A Eloá. Mamãe, tá de noite e a gente deixou ela sozinha no... O quê? No parque. Mas onde que ela foi? Ela tinha que estar do nosso lado e ela não tava por quê? Mamãe, vamos logo atrás dela, mamãe. Eu não posso ficar sem minha irmã. Tá bom, vamos logo. Entra aí no carro. Ah, minha irmãzinha. Ai, meu Deus do céu. Ela deve estar sozinha na rua. Meu Deus. Ai, meu Deus. Tainá, não acredito numa coisa dessa. E você, mãe? Você esqueceu ela. Você tem que ficar de olho também, né? Eu sei. Eu esqueci. Eu tava brincando com você. Eloá. 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 Eloá, vamos. Para de brincadeira. A gente tá fazendo uma brincadeira com você. A gente não te esqueceu, hein? Eloá. Mãe, ela não tá aqui, mãe. Meu Deus, cadê? Eloá, Tainá. Eu tô entrando em pânico. Vai procurando ela pelos brinquedos agora. Meu Deus. Mãe, tem uma marca de uma vã aqui. Marca de... Oh, não. Tá tendo sequestro de criança ultimamente aqui em Brookhaven. Não, 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 minha irmã. Eloá. Meu Deus do céu. E agora? O que a gente vai fazer? Eu não sei, mãe. Mãe. Eloá, por favor. Para de brincar. Eloá. Eloá, irmãzinha, cadê você? Ai, meu Deus, Tainá. A gente vai ter que procurar pela cidade inteira. Entra no carro agora, rápido. Tá bom, mãe. Outra pessoa te sequestra. Entre. Eu quero a minha irmã. A gente vai achar ela. Vamos tentar. Nossa, eu tô com fome. E eu com isso? Não quero saber não, garota. Eu vou te vender. Mas você sabia que tem criança que tem fome? Pois eu não tô nem aí. Você tava sozinha lá no parque. Eu te achei e eu vou te vender. O quê? É, sabia que criança hoje em dia dá mó grana? Então eu vou te vender e aí você vai ser escrava lá dos pessoal que faz das empresas. Não, eu não quero, eu não quero. O problema é seu, garota. Melhor você parar de gritar, senão o negócio vai ficar louco, tá? Eu vou fazer aqui uma comissão. E aí você não ganha o dinheiro. Ah, você é atrevido, né? Cuidado, viu? Melhor você não gritar. Feio, fedido, cara de linguiça. Eu tô ficando maluco, menina. É melhor você parar. Chega. Senta aí no sofá que eu vou preparar alguma coisa. Ai, tá. É melhor ele preparar mesmo, senão eu grito até que dá nas montanhas. Mas eu tô preocupada. O que vai acontecer comigo? Eu vou ficar aqui pra sempre? Ai, não sei. Tomara que não. Ô, moço, você tá pronto? Eu peguei essa panqueca aqui. Ela faz três anos que venceu, mas dá pra comer. Vai, come logo. É a única coisa que eu tenho. Essa casa nem é minha. Eca, tá com... Ai. O quê? Eu prefiro não comer. Ah, é? Então vai ficar com fome. E, ó, eu vou pegar umas coisas. É melhor você ficar bem quieto aqui. Prefiro ficar com fome do que ficar doente. Então, ó, é pra ficar quieta. Se você gritar, você vai ver só. Dá licença, com licença. Preciso no banheiro. Aham. Eu vou tentar fugir daqui de alguma forma. Ai, mas não dá. Tá tudo trancado. Ai, quer saber? Eu vou pedir socorro. Socorro, socorro. Meu Deus, Tainá. A gente não tá achando nada. Não tem nenhuma casa por aqui, mas... Socorro, socorro. Tá ouvindo isso, Tainá? Eu tô ouvindo. Parece a voz de Eloá. Socorro, tá aqui em cima. O quê? Socorro. Eloá. Eloá. Meu irmão. Eloá. Ei, cadê minha irmã? Aqui. Eloá. O quê? Que lugar é esse? Por que você tá aqui? O homem me sequestrou. Vamos, hein? Rápido. Vamos embora. Ah, o que é isso aqui? Duas crianças para mim? Quer saber? Deixa eu pegar essa coisa aqui. O quê? O quê? Garota, o que que você tá fazendo? Ah, agora você vai ver... Eloá, o que você tá fazendo, Eloá? Cuidado. Toma! Ai, meu Deus do céu. Toma, toma, toma. Ai, toma. Meu Deus, Eloá. Seu feio. Meu Deus. Eloá, entra logo no carro. Vai logo. A polícia vai achar ele. Vai, vai, vai. Corre, meninas. Ele pode ter gangues. É melhor a gente ir logo. Meu Deus, Eloá, você tá bem? Aham. Meu Deus do céu. Eu pensei que a gente nunca mais ia te ver. Meu Deus, mamãe, cuidado. Cuidado, mamãe. Tu com dor de cabeça. Ele fez você ficar tonta. Tá bom. É melhor a gente conversar quando chegar em casa. Estamos chegando já, meninas. Meu Deus, que sufou. Tá bom, mamãe. Porque você me esqueceu. Você preferia atainar mais do que eu. Não, calma aí. Vamos conversar. Eu abri aqui a porta. Eloá, me desculpa mesmo, de verdade. Eu não queria ter te esquecido. Eu fiz muito mal em ter feito isso. Você sabe disso, né? Eu sei, mas parece que você gostava mais da Tainá. Porque ela tinha uma voz bonita. E era mais bonita do que eu. O quê? Só porque eu tenho blusas de frio. É feia. Não, Eloá. Que isso, se a roupa for o problema, a gente comprou outra pras duas. Me desculpa, eu realmente preferi a Tainá por uns momentos porque ela me lembrou de mim na infância. Mas, bom, eu vi que eu errei muito e eu deixei você sozinha. E se acontecesse algo com você, eu ia me culpar pra sempre. Sim. Irmã, e outra coisa. Se um adulto oferece doces que você não conhece, você não tem que aceitar. Isso mesmo. Eu sei, mas eu aceitei só porque eu queria falar que eu pedi pra ele que me levasse até pra casa. Mas ele não me levou. É, melhor não confiar em pessoas que a gente não conhece, viu, Eloá? Mas o erro também foi meu de não ter te olhado. Bom, filha, me desculpa mesmo. Eu vou prestar mais atenção e vou tratar as duas igualmente, tá bom? Tá bom. E eu posso dormir de vez em quando no quarto da Tainá e ela pode dormir no meu também. Sim. Vocês duas podem dividir os quartos, meninas. Tá tudo bem, tá bom? Tá bom, mamãe. Bom, então tá tudo bem entre a gente, Eloá e ele e Tainá? Sim. Então, bom, agora a gente pode fazer uma sessão de filmes e muitos doces. Que bom! Quero chocolate! Uhul! Uhul! Tainá, 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 tainá tainá, tainá 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 tainá